E aí, o Pedrão já tá tudo, né? E aí? Não podia gravar o clip daquela lá, hein? Não! De fato, de fato, de fato! Gravar, gravar, gravar! E aí? Aima é pesada, mas não é um rango Afafando dinheiro pra subir minha label Esse arrombado tá falando tanto Na ideia, eu sou o corpo furado igual queixo Olha pra nave pro dente do preto Cê não for chope, cê não tem molesto Olha pra nave pro dente do preto Cê não for chope, cê não tem molesto Se eu passo na beat, já vira notícia Tô spando na net, querendo minha mídia Prada Milano, mandei pra minha mina Gastando uma bala no shopping na quinta Me foda com cheque, me foda com as ilhas Dinheiro na conta, levanta autochimia Eu roto esse beat da mato no rino Por isso alguns mano chamou de curina Meu mano, você tá sabendo Por que você tá se trebendo Colô na favela, ficou tão perdida Alguns mano chamaram de net Fumando as velas, é cacobendo Cê pega esse beat da mato Ultimamente, tô fumando tanto Que até meu pulmão tão querendo Fumando essa flow com esse drive Cê fala bastante, não faz Paparazis, cê que tão me seguindo Eles viram mandando sinais Vou pra mauriche Sou enchiado na merda do livro Ele é tão brega, só diz, eu não vi Essa porra no estúdio, pra mim é mocinho Tuspindo barras e barras Entra de fato, de fato Tudo tuspindo barras e barras Entra de fato, de fato Eu tô acostumando com a vida de luz Gastando tudo, mas só é coisa fútil Tipo mirode, fiz em Dona e Luz Cê não fuma essa erva, meu mano, eu sou Olha pra nave, pro dente de praça Certeza que é isso que te incomoda Cê não faz trap, cê faz bossa nova Cê não faz trap, cê faz bossa nova Que dá um ano pros cara Que cê vai ver os cara andando de meca Não colocam rapper brega Esses cara passa minoxídeo na terra E vê se não testa minha chopp Escreve por extenso, ponto e envia Eu não declaro minha grana Lava essa merda, meu estúdio é uma lavanderia Eu vou no shopping, gasto o meme Antes não tinha, agora eu tenho Antes de conquistar minha grana Eu conquistei o meu respeito Movimento a rua, me sente no Jimmy Ela me pide no Jimmy Não olho pro preço, só olho se tá combinando Com a merda da Skinny Tamo na posição de a touch Eles de brandilí, eu de design Eles de brandilí, eu de design Metropa tá full, nóis tá o crime Ela me quer porque eu sou o asso Enrola esse boy igual money no elástico Escondo dinheiro debaixo do plástico Queimando opinião no carro automático Tic-tac, toque-toque Na sua porta com Odé Cê devia, não pagou Clec-clec-clec Clec-clec-clec A arma é pesada, mas não é o rango Aflando dinheiro pra subir a lei Esse arrombado tá falando tanto Não deixa seu corpo furado igual queixo Olha pra nave pro dente do preto Se não for chope, cê não tem molejo Olha pra nave pro dente do preto Se não for chope, cê não tem molejo Se eu passo na Blitz, já pira a notícia Tô explorando na net, querendo minha mídia Prada Milano, eu mandei pra minha mina Gastando uma bala no shopping na Kia Não foda com cheque, não foda com as filhas Mas de dinheiro na conta levanta o teixeira Eu mato esse beat da mato no rino Por isso alguns manos chamam de coringa Por isso alguns manos chamam de coringa Eu mato com queja Transcrição e Legendas Pedro Negri